Top 10 Animes que Valem a Pena Assistir One Piece Escrito e desenhado por Ishiro Oda, teve o mangá lançado em julho de 97 e o anime em outubro de 99, somando 819 capítulos e 80 volumes. Conta a história de Monkey que sonha em encontrar One Piece, o tesouro do pirata, Goldie Roger. Cold Geese Do estúdio Sunrise, escrito por Ishiro Okoushi, com os personagens desenhados pelo Clempe, teve o anime antes do mangá. Seu lançamento foi em outubro de 2006 e dezembro de 2007, respectivamente. Tem 25 episódios, onde o príncipe Lelouch ganha um poder chamado Geese e decide acabar com o sagrado império britânico. Bleach Ilustrado e escrito por Chichi Kubo, o mangá estrenhou em 7 de agosto de 2001 e roda até hoje com 665 capítulos e 71 volumes. Já o anime foi lançado em outubro de 2005 e acabou antes mesmo do mangá ter fim, em março de 2012, com 366 episódios contando as aventuras do jovem Shigo, que se tornou um ceifador e tem o dever de proteger os humanos dos espíritos malignos e os guiados no pós-morte. Dragon Ball Z Escrito e desenhado por Akira Toriyama, teve o primeiro capítulo do mangá lançado em 20 de novembro de 1984 e teve seu fim em maio de 1995, totalizando 519 capítulos em 42 volumes. O anime Dragon Ball Z, na verdade, é a segunda parte do primeiro mangá da série. Passou entre abril de 89 até janeiro de 96, com 291 episódios contando a vida do Saiyajin Goku, que defende a terra lutando contra diversas terríveis ameaças. Naruto Desenhado e escrito por Masashi Kishimoto, o mangá tem 700 episódios divididos em 72 volumes, e escrito entre setembro de 99 e novembro de 2014. Já o anime conta a primeira parte do mangá, onde o jovem chamado Naruto sonha em ser um ninja de verdade e no novo Hokkaido. Foi ao ar entre outubro de 2002 e fevereiro de 2007. Fair Tale Ilustrada e escrita por Hiro Mashima, teve seu primeiro capítulo em agosto de 2006 e se estende até os dias de hoje, somando um total de 476, divididos em 53 volumes. Já o anime estreou em outubro de 2009, e até hoje está com 276 episódios mostrando as aventuras de Lucy, uma jovem bruxa que junto de seus companheiros estão à procura do dragão Ignella. Naruto Shippuden Apesar de ter recebido outro nome, a única diferença é que nesse anime é contada a segunda metade do mangá, ainda sobre Naruto, teve início em fevereiro de 2007 e está no ar até hoje. Attack on Titan Escrito e desenhado por Hajime Izayama, lançou o primeiro mangá em setembro de 2009, totalizando 74 capítulos, divididos em 18 volumes. E ainda não teve fim. O anime, que começou em abril de 2013, acabou em setembro de 2013, mostrando Eren, Misaka, sua irmã adotada e seu fiel amigo Armin, que entram para o exército para combater os titãs. Full Metal Alchemist Brotherhood Ilustrado e escrito por Hiromu Arakawa, o mangá foi lançado em julho de 2001 e acabou em junho de 2010. Apesar de já ter um anime anterior, esse também é baseado no mangá e conta a história dos irmãos Edward e Alphonse, que ao tentar trazer sua mãe, acabam se ferindo e falhando, fazendo com que estudem ainda mais alquimia para ficarem mais fortes. Death Note Escrito por Tsugumi Oba e desenhado por Takeshi Obata, teve seu primeiro capítulo em dezembro de 2003 e o último em maio de 2006, somando 108, divididos em 12 volumes. Já o anime passou entre outubro de 2006 e junho de 2007 e contava a história de Light, que encontrou um livro de um ceifador que matava qualquer pessoa com o nome nele. Legenda Adriana Zanotto